O Espaço Maker é onde os alunos aplicam tecnologias digitais como programação, robótica, eletrônica digital, internet das coisas, inteligência artificial e práticas Maker. Nesse espaço, as crianças e os jovens colocam realmente a mão na massa para desenvolver habilidades indispensáveis para os desafios do presente e do futuro. Conforme o vídeo vai passando, vocês poderão observar alguns dos equipamentos utilizados em nossas aulas, como Little Bits, robôs e circuitos elétricos. Já já retorno com mais explicações sobre o trabalho realizado no Espaço Maker do SESC Escola Urto. Voltei! Este é um trabalho realizado com os alunos do ensino médio na aula de robótica. É o Arduino, que é uma plataforma de prototipagem eletrônica de hardware livre, com uma linguagem de programação padrão para desenvolver vários projetos. Esse é um desafio realizado pelos alunos do nono ano. É o projeto Volta ao Mundo em um veículo robô. No caso, eles utilizam o robô Sphereo. E por fim, temos a impressora 3D. Aqui, a criatividade não tem limites para os projetos. Espero que tenham gostado do vídeo. Um grande abraço e até breve. Tchau! 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 Tchau!